O Governo do Estado de São Paulo criou o Via Rápida Emprego. Em apenas três meses, você aprende uma nova profissão. Eletricista. Garçom. Jardineiro. Relaxa, tem corte, costura e muito mais. Tudo de graça. Inscreva-se já. Governo do Estado de São Paulo. Grandes ideias. Compromisso com você. DGABC Entrevista. Oferecimento. DS Revestimentos. Algure. Reiki. Todesco. Olá, como vai? O programa DGABC Entrevista está no ar e hoje é para falar do direito e do dever do consumidor. A gente tem que saber também nossas atitudes, as mercadorias que compramos. E para falar sobre o assunto, recebemos em nossos estúdios a coordenadora institucional, Maria Inês Doce, ela quer do protesto. Obrigada pela presença. É uma satisfação. E é muito importante a gente ressaltar essa parte mesmo, né? Porque hoje a gente tem muitas reclamações, né, Maria Inês? E eu acho que hoje vamos começar por partes. Vamos falar de três assuntos. A volta da venda dos chips que nós temos aí das telefonias. A questão dos planos de saúde que foram absolvidos, né, também retirados da praça. Alguns nem tanto aqui para o Sudeste, mas também acontece. E também, é claro, as compras por internet que saiu uma pesquisa novinha. Começando pelos chips. Essa volta, rapidamente, já foi resolvido todos os problemas, já, de telefonia? Não, de forma nenhuma. Em apenas 11 dias não vai se conseguir resolver os problemas dos consumidores. Agora, para o futuro, pode até ser que resolva, porque eles tiveram, as empresas tiveram que apresentar um plano de investimento para a Anatel, que é a agência reguladora de telecomunicações. Agora, a questão é como que ficam os consumidores que tiveram esses problemas todos, descumprimento de ofertas, sinais que caíram, sinais que não se completam, problemas nos call centers, né? Então, a Anatel, ela tem que fiscalizar essas empresas, tem que exigir o cumprimento de algumas metas, mínimas, pelo menos, né? Agora, o consumidor, ele tem que ter cuidado quando é que ele vai comprar, né? Porque, às vezes, ele compra, ele tem dois, três chips, entendeu? Tentando, de alguma forma, economizar. Nós não recomendamos que ele faça isso. Ele tem que ter um plano, um perfil, saber a sua utilização. Ah, então não é recomendável essa questão de terem três chips. Não é recomendável porque você pode estar tendo a falsa ilusão de economia. Então, se você tem um plano adequado à sua necessidade, você pode ter até uma economia, né? Agora, quando você vai contratar o plano, você tem que saber se você fala muito, se você fala pouco, quais são os horários que você fala. Você tem que saber se você fala muito em alguns horários que são mais caros ou não. Procurar saber qual que é a tarifa dessas empresas, né? Antes de contratar. E lembrar que tem a portabilidade também. Insatisfeito, vai para outra operadora sem pagar nada por isso. A Proteste tem um simulador no site, onde você pode deixar algumas informações e ali é como se fosse uma calculadora. E ela vai te oferecer um plano próximo das suas necessidades. Isso é no site da Proteste? Isso no site da Proteste. Qual é o site? www.proteste.org.br simuladores. Entra ali, celulares. Isso já ajuda. Já ajuda muito. Você já fica ciente dessa informação. Com certeza. Que é muito boa mesmo. E nós temos uma questão que você havia me falado, a questão do saque. Esse descomprimentimento que as pessoas estão tendo com o serviço de atendimento ao consumidor está sendo muito grande em todas as áreas. Isso vem ocorrendo. Isso vem ocorrendo de forma reiterada. Tem uma lei, a lei do saque, onde as empresas são obrigadas a cumprir com algumas determinações da lei. Então, o menu número um tem que ser o cancelamento. E aí vem. E tem um prazo de atendimento também. Não pode ficar passando para um atendente, para outro, para outro. Isso é proibido pela lei do saque. O consumidor também tem que reclamar quando ele percebe que o saque não está tendendo. Qual é o tempo mínimo? O tempo mínimo é de até 3 minutos. 3 minutos é pouco, mas... Não, eu acho que é até bastante, porque se você fica esperando ali na linha, já ultrapassa. Não, mas geralmente a gente fica 20 minutos, tem vez? Ah, mais até. Dependendo do horário. E é isso que o consumidor reclama. Ele não tem todo esse tempo para ficar esperando, pagando tarifa, porque às vezes até compartilhado você paga um percentual e a operadora paga outro. E agora, a grande questão é que eles recebem as reclamações, mas eles não propõem soluções. Então você vai ligar para poder passar a sua reclamação, para depois você ter uma solução. Eles vão te retornar. Agora, é importante que o consumidor não desanime. Toda vez que encontrar dificuldade, tem que reclamar. Nós temos um Código de Defesa do Consumidor que é respeitado no mundo inteiro. Poucos países têm um código como o nosso. Então nós temos que aproveitar essa lei, nós temos que reclamar quando houver descumprimentos e conhecer um pouco os direitos que nós temos, além de alguns deveres, lógico. Sempre, né? Sempre. E nesse assunto, nessa questão, acho que a gente cai para a parte do plano médico, que nós já vimos falar. Alguns foram suspensos pela Agência Nacional de Saúde, nos quais não estavam cumprindo algumas questões como prazos, marcações e tudo mais. Não aconteceu tanto no Sudeste com alguns planos, porém deveríamos ter essa atenção também extrema, porque aqui acontece muito também, né, Maria Inês? Acho que vocês devem receber muitas reclamações. Você, para consulta, você tem que ser atendido em até cinco dias. Para procedimentos diversos, internações, tem que ter um prazo para poder ter um atendimento. E no descumprimento, é que as empresas são punidas como foram essas que tiveram as vendas suspensas. Agora, a agência, ela fez um cruzamento das reclamações que ela recebeu na agência com as reclamações dos órgãos de defesa do consumidor. E aí ela puniu as empresas, não podem vender os seus planos de saúde, até que eles demonstrem que eles vão ter a capacidade de atender naquele prazo que a agência estabeleceu. Isso é importante. O que não aconteceu com a Anatel agora, que liberou depois de 11 dias. Isso é verdade. E daí também a importância de se reclamar nos órgãos corretos, porque foi um cruzamento de informação. Foi um cruzamento de informações. E daí passou por vocês, Enes, outros procedimentos também, nos quais mostraram que esses daí deveriam ser suspensos. Exatamente. Isso é bem importante. Então, isso é importante, quer dizer, é o que eu estava falando, não desanimar, né, quando encontrar dificuldades, tem que reclamar mesmo, porque isso é válido, até para cobrar melhorias na regulamentação. Às vezes a legislação é ineficiente, né, e às vezes até tem que ter a punição, a fiscalização dos órgãos oficiais que não cumprem com as suas funções quando deixam de fiscalizar. Se o consumidor reclama, tem que ter tudo isso. Perfeito. E na questão da compra por internet, há uma facilidade imensa na hora de comprar, mas na hora de se reclamar do produto, de se ter uma assistência técnica também, é muito difícil. Então, quais são os primeiros direitos do consumidor? Porque depois, de uma certa maneira, já tem milhões, né? Mas quais são os primeiros? Não, olha, pela internet, quando você faz as suas compras, você pode desistir dessa compra em até sete dias depois da compra, sem haver necessidade de justificativas. Então, o consumidor tem essa facilidade, porém não pode bobear no prazo, que não pode ultrapassar esses sete dias. Depois dos sete dias, o consumidor pode cancelar, devolver, só se tiver defeitos. Mas, nesses sete dias, se ele não quiser, ele devolve a mercadoria e ele pode ter o dinheiro de volta. Agora, é importante que ele observe quais são as empresas que estão cumprindo com as ofertas, que estão cumprindo com a data de entrega. Por isso, os órgãos de defesa do consumidor oferecem uma lista de entidades, né? Onde elas são menos reclamadas, o consumidor pode ter um parâmetro. A Proteste acabou de fazer um estudo com mais de 30 sites online, então ali também já serve de parâmetro. Quais são aquelas que cumprem mais, cumprem menos, entregam no prazo, descumprem e até algumas exigências, como por exemplo, de não deixar abrir a mercadoria para devolver. É difícil saber se está bom, né? Exatamente. Então, essa é uma forma abusiva de você tratar o consumidor. Como que você vai devolver se não pode tirar o lacre? É óbvio que você tem que abrir, lógico que não pode usar, né? Você tem que abrir para você olhar. Agora, em situações diversas, produtos maiores, você tem que aguardar assistência técnica para poder abrir para instalar. Aí já é outra situação. Ótimo. Isso, a compra por internet é válida também na questão de sites de compras coletivas? Isso é válido também ou não? Na verdade, não. O site de compras coletivas, você tem uma coletividade de pessoas que acaba contratando por meio desses sites coletivos alguns produtos, viagens, enfim, né? Então, se você tiver problema, você tem que observar quem é que está vendendo, quem que é o responsável para fazer a sua reclamação. Interessante. Eu acho que é um próximo assunto para nós falarmos. Só sobre compras coletivas, porque eu já ouvi muita reclamação, já chegaram muitas dúvidas para a gente também pelo dgabctv.com.br. Eu acho que rende mais uma entrevista para a gente. Com certeza. Então, tá bom. Marines, muito obrigada pela sua presença e tenho certeza que o pessoal de casa vai sanar suas dúvidas primeiras e se tiverem outras, podem entrar em contato conosco. É uma satisfação enorme e eu deixo o site da Proteste, que é o www.proteste.org.br. Perfeito. Muito obrigada pela presença mesmo. E para você aí de casa, um bom descanso, um bom trabalho e continue sempre conosco em nosso canal, nosso site, também pelo canal do YouTube e, claro, em nossas mídias sociais. E não esqueça, nosso e-mail é dgabctv.com.br. Até mais. Até mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto